Oi, gente! Meu nome é Trisha, do blog Rediscentes, e hoje nós vamos para os lidos do mês de maio. Então, gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês os meus lidos do mês de maio, tá? Então, vou começar mostrando aqui no Q&A todos os livros que eu li nesse mês. Foi um mês que eu fiquei bem feliz que eu consegui cumprir a minha meta de quatro livros no mês. E li ainda mais um de Lambuja. Mas, assim, na verdade, eu ainda estou lendo. Eu vou começar com esse aqui, que foi A Outra Namorada. Tem resenha no canal, vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada no que eu achei. Gente, esse livro é perturbador. Se você gosta de coisas estranhas, pode ler ele, eu indico. Então, o segundo desse mês foi uma releitura, que foi o Polanski, Uma Vida. Eu adoro esse livro, assim, com o som dessa biografia, nem tanto que eu li ela duas vezes. Foi uma releitura. E já tem vídeo também no canal, se eu não me engano. Vou deixar linkado aqui. Mas eu lembro que eu já gravei vídeo do Polanski pra vocês. Vou deixar linkadinho aqui embaixo também, da resenha. Terceiro livro foi Morro dos Ventos e Vães. Que, cara, eu achei que eu ia perder um mês, porque eu li ele duas vezes seguidas. Porque foi terrível ler esse livro. Acho que essa é a única descrição que eu tenho. Eu senti medo, inveja, raiva, 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 ódio. Muito ódio. É um livro que realmente incomoda e desperta sentimentos dentro do nosso coraçãozinho. Eu recomendo todo mundo ler esse livro. Não porque eu achei a história linda, maravilhosa. Mas porque é uma história que realmente incomoda. É uma história que realmente deixa a ferida aberta, sabe? E eu acho que todo mundo precisa ler um livro que incomode, que toque na ferida de alguma forma. Seja ele um romance, uma distopia, seja um romance épico, histórico. Todo mundo tem que ler alguma coisa que incomode o seu ser. E essa é a minha dica. Isso incomoda muito, 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 muito. Então, veia. Segundo livro aqui. Mentira! Quarto livro que eu li esse mês foi esse aqui. Admirava o Mundo Novo. Ainda não tem resenha no canal, porque eu ainda não consegui gravar. E confesso que ainda não consegui digerir a genialidade desse livro. É genial, assim. Eu só posso descrever como sendo genial. É magnífico, magnífico, magnífico. O quinto livro do mês que eu falei pra vocês que eu tava lendo, tava lendo, não tô lendo, tô lendo. Mas não tô lendo. Vou terminar, porque eu comecei. Mas tá complicado. É esse daqui, ó. O Vermelho e o Negro tava na minha lista de maio, né? Na minha tibera de maio. Se você não viu o vídeo, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo também. Foi um dos livros que eu pus pra ler em maio. Que com meta, né? Pra mim, ler em maio. Mas, gente, é a meta mais difícil que eu tô com. A meta mais difícil que eu acho que eu coloquei na minha vida pra tentar cumprir. De verdade. Todo mundo fala muito bem do livro. Eu acredito que ninguém fala bem do livro à toa. Porque deve ser mesmo uma história magnífica. Mas eu confesso que eu não consegui passar da página 30. Não tô conseguindo ler. Tipo, não sei o que tá acontecendo comigo com esse livro. Só sei que eu não consigo passar da página 30. Eu começo a leitura. Eu volto. Eu leio de novo. Eu volto. Eu leio de novo. Aí, não vai. Não tá indo. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ter resenha no canal desse livro. Não sei nada. Mas, esperem que eu vou dar o desfecho para o Vermelho e o Negro. Não se decepcionem comigo. Vou ler esse clássico. Gente. Eu fico muito mal. Porque a gente sente aquela obrigação de gostar de um clássico, né? A gente sente aquele peso de todo mundo amou. É um clássico. A crítica aclama. Sobreviveu. Os tempos. E por que você não gosta? Porque você é a única pessoa que não gosta. E por que você não consegue nem ler? Porque você tem que conseguir ler para pelo menos você dizer que não gosta. E os motivos que você não gosta. Mas, nem isso eu tô conseguindo fazer. Mas, eu vou conseguir. Com o tempo, a gente vai dar um desfecho para esse livro. Tá? Vamos dar um desfecho para o livro. Então, esses foram os meus lidos do Merge. Foram os lidos... Ah, eu achei que foi bastante. Achei que foi bastante. Tirando o stand-up que eu li e não li, né? Mas, tá aqui todos eles. E, se você ficou por aqui, se você curtiu o vídeo, já sabe o que eu vou falar. Dá o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe o seu curtir. E, principalmente, comenta, 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 comenta muito. Vamos dialogar, vamos conversar. O que você achou dos livros que eu li? Se você já leu, dê a sua opinião sobre eles. E, não se esqueça de passar nos links que eu vou deixar aqui embaixo também. Tá bom? Beijo para você. E, um bom início de junho. Tá? Foi um dos que eu li. Acho que eu estou com alergia de gravar vídeo. Toda vez que eu vou gravar, eu começo a espirrar.